As novinhas safadinhas vão descendo até em baixo Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxeta Eu te boto, eu te boto pra barulho Se eu canto pra barulho, mulher Se eu te boto pra barulho Se eu empurrar pra barulho Eu sendo meme, eu gosto muito de foder com vagabundo Que me dá pirata GT, CD, é potência As novinhas safadinhas vão descendo até em baixo As novinhas safadinhas vão descendo até em baixo Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxeta Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxeta Eu te boto pra barulho Se eu canto pra barulho, mulher Se eu te boto pra barulho Se eu empurrar pra barulho Eu sendo meme, eu gosto muito de foder com vagabundo Que me dá pirata, pirata, pode porra tudo Escuta o que eu te digo Escuta o que eu te digo O prago do momento As novinhas safadinhas vão descendo até em baixo As novinhas safadinhas vão descendo até em baixo Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxeta Vai maceta, vai maceta, vai maceta, minha buxeta Vai maceta, vai maceta, vai maceta Vai maceta, vai maceta, minha buxeta Vai maceta, vai maceta, vai maceta Vai maceta, vai maceta, vai maceta Eu te boto, eu te boto pra barulho Se eu canto pra barulho, mulher Se eu te boto pra barulho Se eu empurro pra barulho Eu sinto mesmo, eu gosto muito de fuder com vagabundo Que me dá peraqueada, bota forte, porra Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O brabo do momento é o de D25 Tá culpado, tá culpado, tá culpado na solta Tá culpado, tá culpado, tá culpado na solta GDCD é potencial Escuta o que eu te digo 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 O braço do momento Escuta o que eu te digo 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 Escuta o que eu te digo